Olá pessoal, aqui quem fala é o Max, mais um vídeo aqui do canal para vocês. Antes de eu começar o novo conteúdo, primeiramente eu quero agradecer a todos que acompanham o canal, que deixam aqui aquele seu like e que compartilhem os conteúdos com seus amigos. Hoje eu vou fazer uma apresentação da fabricante Arizo, para quem não conhece, é uma empresa renomada de fabricação de pneus e câmaras de ar. E hoje em especial eu estou com três modelos da série Arizo, na linha de Speed, para quem está buscando um pneu eficiente, com uma ótima rolagem e com um preço também bem interessante. Então a começar hoje, eu vou começar com a série, a linha Vitesse, que está aqui na minha mão. Então, como vocês podem visualizar o modelo, é um modelo Sleek, no caso, então aquele pneu aqui não tem nenhum tipo de ranhura, né? Este modelo possui duas medidas, 700x23 ou 700x25. Essa versão não possui tamanhos maiores, como 28 ou acima. Este caso aqui, possui uma tecnologia chamada Nylon Defense. O Nylon Defense para Arizo, basicamente, é uma fita antifuro, inclusa dentro do sistema da camada de borracha. Então você vai ter toda a camada de borracha e embaixo dela, na parte de montagem, você vai ter uma fita antifuro de proteção contra furos ou até rasgos no caso. Lembrando que a proteção, ela fica no centro do pneu e não nas laterais. Este modelo possui 60 TPI de capacidade de extensão de borracha e tem o seu peso aferido de 240 gramas cada um. Na sua versão aprimorada, nós chamamos... Opa! Desculpem a bagunça, gente. Na sua versão aprimorada, nós temos a versão C2 Ultra. A grande diferença da C2 Ultra é basicamente o TPI dela. Então você vai ter a mesma tecnologia do Nylon Defense, você vai continuar tendo o caso do versão Sleek, então um pneu muito rápido, por sinal, porque eu já usei essa versão. Só que aqui você vai ganhar na vantagem da borracha. Então elas são 120 TPI. E este caso, ela também se limita a 700 por 23 e 700 por 25, sendo que atualmente eu tenho apenas o 700 por 23. Esse caso possui o seu peso aferido de 225 gramas. E está à disposição para vocês aqui. E para quem gosta de um pneu mais tradicional, por questões de ranhuras e etc, a Arizon tem também a sua versão Allure. A versão Allure usa o mesmo princípio base da Vitesse. Então você tem a versão Nylon Defense, que também é a proteção antifuro do modelo. Só que aqui você tem... Minhas desculpas à voz, pessoal. Só que aqui você tem as ranhuras de desenho. Então você vai ter um desenho um pouco melhor, aprimorado nesse caso, visando aí o conforto, uma ótima aderência também comparado à linha Vitesse, porém com 60 TPI. Peso deste modelo, 260 gramas cada modelo. No caso da câmara de ar, que seria a própria da Arizon mesmo, esse modelo tem uma ótima qualidade, atualmente eu uso na minha bike, na minha urbana. É uma câmera muito boa, não tive problemas de montagem ou de furo. Essa daqui que eu tenho à disposição juntamente com os pneus, ela é para aros 700 por 23, a válvula de 48 milímetros. Se você tem um aro de perfil alto, no caso, a Arizon dispõe de válvula até 60 milímetros. O peso estimado deste modelo é de 120 gramas, no máximo. Todos os produtos aqui apresentados, eles estão à disposição para vocês. Eu vou deixar os links aqui do Mercado Livre, ou o meu contato no Facebook, ou via WhatsApp também, para a máxima suporte ou dúvidas, caso você a tenha. E precisando, está aí à disposição. E aguardem, é claro, que terá sempre novos conteúdos aqui no canal, para o seu conhecimento, ou até conhecer, tirar dúvidas de algum produto. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, divulgue o canal, e tem alguma dúvida, quer dar algum feedback, deixa aqui no comentário, que eu vou ficar muito agradecido. Max Bike SP, a sua bike shop na internet.